Estava neste momento, a Riela Carabino, representante de Jacariona, Animal Frost ou Spock, ela foi campeã em Piracicaba 2016, campeã da IAPIC, e passou 2012 a 7! Opa, o leão! Oi! Opa, o leão! O que é que eu falo? Porque partiu a Riela Carabino, a Riela Carabino, a Riela Carabino, o meu povo! O Fulizu no primeiro quarto hoje, da Bicha Carabino, que só defende o Liga Osteu, que tá apanhado a sua mãe! Naquela virtude da IAMENENGUE GOEMA, o NELINANDIGU GAMENDIU, MENGIE, MENGIEU GAMENIQUE, MOLÁ! É uma fulano boa, morrida, com permissão para essa, a meu parceiro, o Cachu e a minha galera, que joga o quintal no Plano Farná. de 1 a 4 no mês de novembro a final da Copa Fanta eu te amo, esse é o que está pelo Paraná, é a 100 final de todo valeu que eu venho em toda a equipe